Você provavelmente chegou nesse canal até pela chamada desse vídeo porque você quer o seu ex-marido, a sua esposa o mais rápido possível. Você quer ter ele do lado. Só que uma das coisas que as pessoas não percebem e que eu quero compartilhar com vocês é a consequência dessa pressa exacerbada, às vezes até mesmo descontrolada, que faz nós termos comportamentos que ao invés de ajudar na aceleração de ter essa pessoa de volta na família, acaba jogando para meses ou anos para frente. Então eu não quero que você cometa esses erros e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então vamos lá. Eu sou o Luciano Castro, se é a primeira vez você aqui, e eu te ajudo a atrair o seu marido e sua esposa de volta sem ter que você correr atrás ou ter que se humilhar e salvar sua família com técnicas científicas, estratégias que vão trazer uma profunda mudança e uma nova história. Nada coisas superficiais. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, curte, dá o like nesse vídeo e aciona o sininho para você receber assuntos como esse, se for do seu interesse. A minha preocupação em trazer esse assunto hoje aqui é que a dor e o sofrimento da pessoa faz com que ela busque coisas que são muitas vezes, inclusive, disfuncionais, para que tenham resultado imediato. Muitas vezes vai até atrás de simpatias, magias e assim por diante. E a pessoa não se dá conta do quão nocivo é isso. Porque no final das contas, você só quer a pessoa de volta? Ou você quer viver uma vida, uma história com ela? Você quer essa pessoa de qualquer forma? Ou você quer uma nova história com ela? Viver diferente do que você viveu que chegou na onde chegou? O que você realmente quer? No momento da dor, o que nós temos a sensação é que eu preciso da pessoa de volta. E ontem. Por quê? Porque a dor e o sofrimento grita dentro de você. E o entendimento que a gente tem é que somente essa pessoa estando na minha vida, essa dor vai passar. Então, a solução dos meus problemas, o remédio, o curativo que eu tenho que colocar para resolver, é o ex voltando. Só que se você está pensando em só ter a pessoa de volta, e até cogitou, eu falo de simpatias e magias, porque isso vai trazer... Vamos imaginar que isso funcione. Vamos imaginar que você faça hoje a simpatia XPTO, e amanhã o seu ex voltou. Você fala, tudo o que eu quero, Luciano. Será? Isso é o que você quer por causa da dor e do sofrimento. Mas a minha pergunta que fica para você é, essa pessoa voltando, o que ela vai encontrar? De repente foi terminado porque você era ciumenta, controlador, controladora, inseguro, sufocava, se permitiu num relacionamento que era tóxico e ele perdeu a admiração por você? De repente porque você cometeu erros de negligenciar o amor, negligenciar a presença da pessoa e você prestigiou e priorizou tudo, menos o seu cônjuge? Será que você verdadeiramente curou essas feridas? E essa pessoa volta, você tem essa oportunidade. E amanhã... E eu te pergunto, você vai conseguir construir verdadeiramente uma nova história? E talvez você fale assim, mas pelo menos ele está aqui e eu vou poder provar para ele que eu mudei. Não se prova com falas. Não se prova com apenas a força de vontade. Luciano, mas vai funcionar porque eu sei que o problema foi o meu ciúmes. Eu sei que o meu problema foi que eu sufocava, que eu não deixava ele sair, que eu controlava, que eu perseguia ela. Eu calculava o tempo que ela ia no supermercado e se demorasse mais do que o tempo que eu calculava. Eu já questionava porque eu tinha dúvida. Tudo isso que eu estou falando são casos reais. Só que a pessoa não entende que quando eu quero a pessoa de volta, eu primeiro preciso me tornar. Então, veja, essa urgência de uma simpatia, de uma magia, não tem a ver com uma construção de uma relação que, de fato, você deseja viver. Algo que seja duradouro na linha do tempo. A prova do tempo e de qualquer ameaça contra um novo divórcio. essa obsessão pela pressa que, de repente, o teu casamento foi destruído, o teu relacionamento foi destruído por causa de diversas situações ao longo de meses e você, de repente, quer resolver em um dia ou uma semana. Só que a verdadeira transformação, trazer essa pessoa amarrada para você, como a gente está falando, simpatias e magias, você tem algo por detrás que é muito pior. Você quer essa pessoa namarra, não porque ela te deseja, você quer meio que obrigar, nem que seja espiritualmente, essa pessoa ficar com você. O que eu defendo não é isso. O que eu defendo, o que você merece, a sua família merece, é que essa pessoa volte por desejar você. Por enxergar que estar ao seu lado existe um futuro maravilhoso. Que estar ao seu lado é, como eu sempre digo, uma experiência impressionante. Que você se tornou uma pessoa que hoje choca ela e todos que estão à sua volta. Desejo genuíno. É uma vontade verdadeira. E muitas pessoas confundem o que eu digo. Quando eu falo que eu vou ajudar você a atrair, sem se humilhar, sem rastejar, sem correr atrás. Luciano, a gente não tem que obrigar ninguém. Se ela não quer, ela que vai ser feliz. Eu nunca disse que eu vou brigar, porque eu não defendo manipulação. Eu defendo transformação para despertar novamente a química, o desejo, o emocional, que essa pessoa já teve por você. E por causa de comportamentos, por causa de erros, de distrações que você teve na sua própria vida, fez essa pessoa perder a esperança e a fé, que existia um futuro ao seu lado. A pessoa não foi embora porque ela quer, porque ela não ama. Isso tudo são ditados populares para justificar a rejeição. Eu me senti menos pior. A verdade é, eu tive a minha responsabilidade, você teve essa responsabilidade, independente do cenário. Ele errou? Sim. Não estou querendo proteger nem nada. Eu estou querendo te colocar no cenário do presente e dizer vamos agir naquilo que você tem controle. Você não pode querer fazer só o outro mudar. É uma via dupla. Só que quando você muda, vira a luz, você tem o poder de influência, de inspirar, de mostrar para essa pessoa que sim, o futuro ao seu lado pode ser completamente diferente do que vocês estavam tendo e que fez essa pessoa desistir. Esse é o caminho mais rápido e duradouro. Porque o problema da pressa e de querer usar técnicas de sedução, magia, simpatia, técnicas de reconquistas, frases espetaculares, você provavelmente pode até ter a oportunidade da pessoa voltar. Só que isso não se sustenta. Porque a peça-chave que foram os comportamentos, atitudes, decisões, negligência, ciúmes, insegurança, baixa autoestima, tudo isso que foi o que causou a quebra da relação não se resolveu. Então, por que que eu vou trazer essa pessoa de volta para um lugar que eu estou que é ruim? Imagina que você está dentro da lama, todo, com alguma lama até aqui, todo sujo, e uma lama suja, fedida, entende? Por que? São os meus comportamentos destrutivos, todos nós temos, está tudo bem. Só que qual que é o problema? De repente eu falo assim, não, peraí, descobri um jeito de trazer ele de volta para mim. Aí você vai lá, laça ele, laça ela, traz de volta e arrasta ela, mesmo que hipnotizada, ela cai, só que ao invés de vocês irem para um lugar melhor, você traz ela para a lama junto com você, de novo. E quando essa pessoa se der conta do que aconteceu e que você meio que manipulou e obrigou ele de alguma forma com algum artifício para estar ao seu lado e não de uma forma genuína e realmente desejada, aí sim as suas chances vão para o abismo. Porque essa pessoa vai falar assim, por que você fez isso comigo? Ela vai ter raiva, mágoa. Então veja, você pode usar algumas estratégias, sim, de sedução e de reconquista e de aproximação, mas antes saia da lama, antes saia desse lugar que não está nem te fazendo bem. De repente a sua relação está boa, mas olha para a sua vida. Como está a sua relação com seus filhos? Você está ganhando dinheiro, você está feliz no seu trabalho, você é espiritualmente, você ajuda pessoas, você transborda, sim ou não? De repente todas as outras áreas não estão tão bonitas quanto você gostaria e por que que essa pessoa vai olhar para a sua vida, vai olhar para você e vai te admirar e te desejar novamente? Então como eu não consigo hoje enxergar isso, eu não olho para mim e não reconheço isso, eu quero obrigar essa pessoa a voltar. e aí eu vou tendo essas atitudes complicadas de querer trazer amarrada a pessoa. Só que isso não se sustenta. E a frustração, a dor e o arrependimento que você vai amagurar vai ser muito pior do que, por exemplo, uma dor da transformação. Queira pagar a dor da transformação, nunca do arrependimento, de saber que você poderia ter feito diferente e muito melhor, mas você tentou buscar o atalho. não quis pagar o preço pela sua própria família e você jogou tudo no abismo. Tem saída. E o que eu ofereço aqui no meu canal é exatamente o caminho mais rápido, mais seguro, mais profundo possível para você construir uma verdadeira nova história que vai suportar todas as intempéries, todas as provações da linha do tempo para que você não sofra mais a ameaça do divórcio. Então, se isso faz sentido para você, me segue e compartilhe com pessoas que precisam. Até o próximo vídeo.